Aqui em Conceição do Goitê, muito emprego se gerou, e nós esperamos que se gerem mais 5 mil empregos. Pela força do povo e da economia de Conceição do Goitê, no último mês de junho, atraímos uma empresa de Santa Catarina, a Lialine, que gerou 250 empregos diretos. Mas, não estande toda essa crise, nós celebramos o aniversário de 82 anos de Conceição do Goitê, com bandas e artistas famosos, como Edson Gomes, com aviões do Fogó. Mas nós fizemos, principalmente, 50 dias de festa, em que o decorador e as empresas que vendem produtos de decoração, os músicos, o pessoal que coloca som, o pessoal que coloca palco, touro, iluminação, gerador, sanitários, químicos, todo esse pessoal ganhou dinheiro. 40 bandas de Conceição do Goitê se apresentaram. Nós somos matéria também de artistas. Fizemos uma prestação de contas, como fazemos habitualmente. E nessa prestação de contas realizadas, no dia 13 de agosto, a gente já mostrava que absolutamente todos, todos, sem exceção, os prestadores de serviço, todas as empresas, já tinham recebido 100% do valor contratado para se apresentarem e realizarem as bonitas festas de Semana da Cultura, Aniversário da Cidade e Roteiro do Fogó. Nós trouxemos, e temos também a tradição evangélica aqui, trouxemos Régis Danés, André Paladão, Júnior Negev, três dos principais artistas rostas para comemorar o Dia do Evangelho em Conceição do Goitê. Igualmente, todos já receberam seus cachês, todos já receberam o pagamento pelos serviços prestados. Amanhã, dia 1º, estará, a partir de 11 horas, creditado na conta de todos os mais de 2 mil servidores públicos, o crédito dos salários de setembro. O salário de julho pagamos no dia 23. O salário de julho pagamos no dia 29. O salário de agosto pagamos no dia 1º de setembro. O salário de setembro pagaremos amanhã, 1º de outubro. E explico por que pagaremos amanhã, dia 1º. É porque a Caixa é tão generosa com a gente, que a gente deixa que no dia 30 o dinheiro fique na Caixa, como forma de dar uma contrapartida, por exemplo, para esses 1 milhão e 800 mil que a Caixa liberou para o financiamento da construção dessa sede própria. E aí E aí E aí E aí